Salve, galera! Continuando aqui a nossa série de jogos, simulando as partidas da rodada da UEFA Champions League. A gente vai agora para a final antecipada. Estou aqui com o Arthur, que é o estagiário de redes sociais do Omelec, e a gente vai jogar PSG e Real Madrid. Eu estou com o PSG e o Arthur está com o Real Madrid. Posse de bola do Real Madrid. O cara escolhe o Real Madrid para fazer chuveirinho na área, mano. Não faz peita, né? Não trabe, não! Não! Olha o moço na área. Aí é caixa. Filha da puta! Filha da puta! Pum, 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 pum! Robôzão! Correu! Não adiantou demais! Agora tomando a área. O dobro do cara está uma cabra, né, goleiro? Toma! Fala de sacanagem comigo! Muita pressão! O PSG nem respira! Aqui tem goleiro! Não é só aí, não! Deu? Ah, chutei muito fraco, mano! Não! É nóis! Vai animar, vai animar, vai animar, vai animar, vai animar! Porra, mano! Olha o Cavani! É nóis, é nóis! É nóis, é nóis! Consegui evitar a saída, mano! Consegui! Eu até achei que ele tinha saído! Ih, ó, machucou o meio! Tá zero, final do primeiro tempo, mas... Tá começando a ficar mais equilibrado aqui, hein! Se eu fosse para você, eu ia tomar cuidado! Olha o meio! Ô, ô, ô! O meio quebrado, você disse? Mas quebrado? Hum! É nóis! Ah! O que é isso? Aí não! Ih, no pé! O cara não deu o passo! Aí, caralho! Pum! Ai, é pênalti! Você quer me fuder, né, Marquinhos? Filha da puta! Porra, mano! Ai, eu não sei como é que bate o pênalti! Pena! Não, pena! Eu não acredito, velho! Ah, mano! Não, vai ver se que tem! Não é possível, mano! Soltou o prêmio, mano! Inacreditável, velho! Ah, eu fui o Shester na mão dele, né? Muralha! Não, olha aí! Pera aí, não! Eu não entendi o que aconteceu! Ah, você tá de sacanagem comigo, velho! Pegou a bola ali no gol! A bola atravessou o cara, velho! Batou na cara dele! A bola atravessou o cara, mano! Pegou a bola ali no gol! Caralho, que... Velho! Inacreditável, mano! A Mira já tinha denunciado onde ia chutar! Nesse momento, os jogadores do PSG todos revoltados com o goleiro! Ih, não deixa chutar, hein! Não deixa chutar que é caixa! E aí, né, Xan? Menos, né? Ah, não! O buraco é esse! Puta merda, né? Chuta é direito, bicho! Ih, esfomeou, hein! Deu nada, né? Deu a lógica! Ah, deu, olha! Olha esse Arthur, mano! Olha esse Arthur! Vamos lá, vamos combinar que foi 1x1, né? 1x1, não! É com esse bug desgraçado do goleiro! Mas é isso aí, ó! Você acha que esse jogo vai dar 2x1 aí também? Deixa nos comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal! Valeu! 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 Valeu!